E aí galera do Central AguaQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha do canal. Eu me chamo Fernando e separei três materiais para vocês. O primeiro deles é o Coração do Cão Negro, um lançamento da Avec Editora. Olha só, a Avec Editora já teve resenhas aqui no canal de outros materiais. Inclusive soltou um checklist bacana no ano de 2016 de materiais que ela pretende publicar, inclusive publicações europeias. Aliás, esse formato, ele é o formato europeu, que é um formato maior do que o formato americano. Tem um acabamento gráfico muito bom, capa cartonada, um papel de luxo, uma diagramatura maior do que a gente está acostumado. E galera, ele é escrito por César Alcazar e desenhos de Fred Rubin. Eles são brasileiros, ok? Eu quero fazer um elogio a essa capa, que ela é realmente bem chamativa. Tem até o estilo do Mike Minola, bem interessante. E vai contar a história do Anraff. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Ele é um mercenário irlandês. Que ele é, de certa forma, um pouco desprezado. Porque ele é irlandês, mas foi criado pelos vikings. Mas a sua origem é irlandesa. E por outro ponto, ele é muito respeitado, porque ele é um mercenário muito foda. Tem o apelido de O Cão Negro. Então aí já coloca aquele respeito na galera. Nessa história, ele é contratado por um misterioso inglês para achar um medalhão. O Coração de Tadag. É, só que ele vai se ver num ciclo de vingança, de traição. É um material bem ao estilo viking. Bastante morte, aquela coisa de honradez. A vontade de lutar, de guerrear que os personagens têm. Por outro lado, ele não traz nada de muito inovador nesse esquema viking aí. É uma boa história. Eu diria um feijão com arroz viking. Mas eu achei que faltou mais coisas surpreendentes, mais marcantes dentro dessa história. Eu vou mostrar um pouquinho da arte. Os enquadramentos são muito bons, porém, eu não gostei da arte final. É um traço muito grosso, sabe? Ele acaba deixando o traço muito pesado. A definição dos personagens... Vocês podem ver por essa imagem. Olha a mão aqui. Essa arte final particularmente não me agrada. Ela fica um pouco com a mão pesada. Uma coisa que não traz uma leveza que talvez a história necessite. Até nos traços que envolvem uma dinâmica de quadros dos personagens. Eu acho que fica um pouco a desejar. Mas, sem dúvida, os enquadramentos são bem interessantes. Ele desenha muito bem. As cores usadas nessa HQ, elas são muito boas. Elas colocam aquele clima mais... De cores frias. Que lembra realmente a gele da nórdica ali. Então, galera, o que eu diria dessa publicação... Que, inclusive, eu vou deixar o link na descrição. Está em pré-venda no site da editora. É que é um bom material Viking. Ele satisfaz. Mas eu acho que teria que ter algum diferencial nessa história. Eu vou acompanhar o volume 2, caso seja lançado. Porque eu realmente achei um material interessante. Link na descrição para quem quiser ir comprar esse material. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 7,5. O segundo material é Homem Animal, volume 2. Origem das Espécies. Fiz um lançamento da editora Panini Comics. Material em capa cartonada. Papel LWC. Tem o preço de R$ 26,90. Duzentas e quarenta e quatro páginas. Compila as edições de Animal Man 10 a 17. E Secret Origins 39. Material escrito por Grant Morrison. E artistas diversos. Ali nos desenhos. Esse aqui é o volume 3, que também terá resenha. Eu fiz a resenha do volume 1. Um material sensacional. O Evangelho do Segundo Coiote. Uma história soberba. Talvez a melhor história curta que eu já li. Eu dei nota 10 para o volume 1. Agora, esse volume 2, ele caiu de qualidade. Ele não tem o mesmo nível do volume 1. Ainda que seja, obviamente, um trabalho acima da média. Que revolucionou o Homem Animal. Nessa trama, nós temos o Homem Animal sendo refeito. É, essa capa aqui não é à toa. Inclusive, uma capa sensacional do Brian Bolland. Aqui, está desconstruindo o Homem Animal para reconstruí-lo novamente. Só mostrar aqui a contracapa também, que é sensacional. Se vocês não viram ainda o vídeo de top 5 capistas dos quadrinhos, dá uma olhada, procura no canal, que o Brian Bolland também está lá. Então, a gente vai ter essa trama aí, que os seres alienígenas que deram os poderes ao Homem Animal, eles sentem um certo distúrbio e resolvem refazer o personagem. Claro, o que você precisa ler aqui para entender. Tem alguns momentos muito marcantes dentro dessa publicação, quando o Homem Animal visita o pirata psíquico. Ele é um personagem que, infelizmente, foi muito mal aproveitado no pós-crise. Ele teve uma participação fundamental na crise das infinitas terras. Ele controla emoções, usa uma máscara. E é sensacional o diálogo que ele tem com o pirata psíquico, porque ele fala assim, foi o Marvel Wolfman que mandou você? Marvel Wolfman é o cara que escreveu crise nas infinitas terras. Então, tem um diálogo assim, uma metalinguagem muito bacana, fazendo referências ao multiverso DC, a crise nas infinitas terras. Eu achei muito divertido quando eu li isso, porque o pirata psíquico é exatamente um elemento fundamental na crise das infinitas terras. É um dos personagens que sabe o que aconteceu. E a DC deixa ele ali como uma espécie de elo. Flash também tem esse elemento até de voltar para o passado, viajar por realidades. E outras coisas interessantes que são abordadas aqui, seria o Homem Animal, ele está revendo a forma de atuação dele em defesa dos animais. A gente vê um lance de ecoterrorismo, algumas reprovações que estão sendo feitas pela população em geral, pessoas morrendo por conta desse fanatismo aí de proteger os animais a qualquer custo. Ele que é vegetariano, tenta colocar isso para a família dele. Também tem histórias que se passam na África ali com o Fera Buana, que esteve também no primeiro volume, que é um anti-herói em defesa ali dos países africanos. Tem outros vilões que aparecem dentro dessa trama. Muita metalinguagem por parte do Grant Morrison, mas nada que você não vai conseguir entender, que você vai ficar perdido. Não se preocupe com isso daí. Com relação à arte, sinceramente, eu achei que ficou a desejar. Não é ruim, mas também não é algo que realmente enche os olhos do leitor. Olha e fala, nossa, que arte sensacional. É uma arte até bem comum, genérica, eu diria, em termos de comics americana. E é um material que, particularmente, eu não tinha lido ainda. Eu acompanhei alguma coisa do Grant Morrison, mas muito picado quando saía em DC 2000 pela editora Abril Jovem. E eu esperava mais desse volume 2, apesar de que ele é, sim, acima da média. Que nota que eu dou pra essa publicação? Eu dou uma nota 8,5. Fica a dica. Pra finalizar, Blood Blockade Battlefront, volume 1. Publicação da editora JBC. Criação do Yasuhiro Nighttown. Esse material custa R$ 13,90 e será concluído em 10 volumes. Nesse mangá a gente vai acompanhar uma Nova York totalmente diferente. Faz três anos que ela foi invadida por um portal que trouxe o submundo pra Nova York. Ela foi fechada por uma redoma, uma bolha impenetrável. E os mais diversos monstros e seres esquisitos, inclusive humanos, eles acabam tendo que conviver dentro dessa Nova York, que foi destruída e depois refeita. E, obviamente, tem muitos atentados. Essa Nova York é realmente muito perigosa. E nós temos o protagonista da série, que é um repórter, que está investigando um grupo secreto chamado Libra. Que são seres meta-humanos ou super-humanos que tentam manter o equilíbrio de forças dentro dessa redoma aí, dessa Nova York totalmente alterada. E o interessante desse personagem é que ele tem um olho super-humano. O que significa isso? Ele é capaz de ver ilusões e também conseguir ter uma visão de coisas que as outras pessoas ou outros meta-humanos não são capazes de ter. E um elemento-chave está tentando arrombar esse portal e trazer o caos pra essa Nova York. Ele, junto com a equipe Libra, essa equipe ultra-secreta, promete barrar esse elemento-chave aí que quer criar o caos em Nova York. É um material de fantasia, com um pouquinho de sci-fi. O roteirista, ele consegue jogar vários elementos na história. É um material bem denso. Você capta muita coisa que ele quer te passar já nesse volume 1. E não fica uma coisa rasa. Isso que é interessante desse mangá aqui. Eu achei interessante essa publicação, apesar de achar a arte bem, bem mediana. Um pouco genérica, inclusive. Como eu falei, tem bastante informações que são jogadas ao leitor aqui. Vou mostrar um pouquinho mais. Tem um pouco de violência, como vocês estão vendo. E é um material que eu achei interessante e que fica a dica pra vocês. Que nota que eu dou pra essa publicação? Eu dou uma nota 7. É o que é contra a capa aqui. Eu dou uma nota 7 pra essa publicação. Eu acho que vai ter pessoas que vão gostar desse gênero aqui. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem seu comentário, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Ficamos até o próximo vídeo. Fui! Fui!